Música Olá a todos Hoje é a véspera de eu ir para Dublin É quinta-feira dia 10 Dia 10? Não É quinta-feira dia 22 Estou muito a perdida na vida Decidi que queria tentar fazer um vlog Eu gosto de ver vlogs esperadicamente E acho que como eu não viajo assim tanto Eu gostava, eu gostava, acreditem Mas como eu viajo pouco Não seria má ideia de todo eu fazer vlogs De vez em quando, quando viajo E portanto vamos ver se isto pega Vamos ver se vocês gostam e vamos ver se eu gosto Porque não sei É o primeiro vlog que eu vou fazer, portanto as probabilidades De isto correr mal são muito grandes Especialmente porque eu comecei o vlog De pijama com o robo de ovelha Na cama, despenteada Desmaquilhada E portanto tem tudo Para correr bem Mas pronto, decidi fazer um check-in Convosco Dizer-vos que vou tentar fazer um vlog Sem dúvida Vais Começar a fazer a mala E ela mete-se logo lá dentro O que é que tu fazes? Coisas o cinto de segurança Para ela viajar em segurança Vamos, Ginny Vens com mãe Estamos no aeroporto E vamos agora ver qual é a nossa porta de embarque No primeiro vlog Portanto eu estou assim um bocado Ainda não estou habituada a fazer isto Mas são nove da manhã E nós vamos ver qual é que é a nossa porta de embarque E vamos embarcar Com sentadas Acho que não é uma coisa Pronto Vamos tratar de acelerar Lenore, diz olá Olá Espera aí Vamos ver a porta de embarque? Oi, vou a porna para que tu bative Deixa eu b title dunhen Vem Arrведando Vem Vem In Vem 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 Gente Vem 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 Amém. 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 Chegamos. O Leonor foi à casa bem. O Leonor para quem? Eu acho que ainda não apresentei ela. Agora é a minha prima. Estamos agora num pseudo-love. Restaurante para roubar, barro, snack, barro, qualquer coisa. Vamos só comer qualquer coisa. Vamos andar para o centro de cidade. Já estamos em Dublin. Apanhámos um shuttle. E depois tivemos que apanhar um taxi. Apanhámos greve. Estamos cá há 4 dias e apanhámos 2 dias com greve. Já deixamos as coisas em casa. Já vimos onde é que é e agora estamos a ver o quão longe é. Podemos comer. Podemos comer qualquer coisa. E agora vamos andar a pé para o centro da cidade. Vamos lá. 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 Música Estamos no Starbucks, já estamos no centro da cidade, já comemos, já conseguimos chegar ao centro da cidade, porque hoje há greve, hoje e amanhã, portanto estamos esticando na MTP, não há mesmo transportes, ponto final, mas já conseguimos chegar ao centro da cidade, já havia usado algumas coisas, viemos a Starbucks viver, uma pequena spice latte, ficámos quentinhas, o quê? Para ficarmos quentinhas, já está um frio, desgraçado, eu acho que está mais vento do que frio, na verdade, o Donor está ao meu lado, by the way. Vamos andar, hoje vamos só andar, vamos andar pelo centro, vamos andar pelas dockers, vamos ver aquelas ruas muito giras, acabámos de passar por uma loja de doces, tipo Ikei de Leandras em Muita Gira, e vimos tipo um pub irlandês, cheio de pessoas na porta, música ao vivo, tudo a dançar uma fordência antes, todos contentes, todos tipo living life e loving life, está a Muita Gira. Nós estamos, nós estamos, anda cá, não vamos contar a história de tu estás cheia de medo, então o que aconteceu? Vocês têm que dar o feedback, Tony, então vá, a senhora que está, pronto, a quem nós alugámos a casa onde nós ficámos, ela avisou-nos que havia imensos assaltos, tipo nós termos um bocado cuidado. Sim, para termos cuidado, para não termos tipo as camas de fora, as telefones, para ter tudo assim meio escondido, por isso é que eu tenho que estar a gravar assim um bocado em escondidas, tipo Ikei de Z. Eu não sei se foi a preocupação demasiada dela, ou se isso é mesmo nada. Eu pá, não sei, porque às vezes as pessoas, imagina, estão tornando a ir com os iPhones na rua, não estou a ver ninguém primeiro. Mas é aqui, é aqui, não é nos outskirts. E então o que aconteceu? A Leonor ficou super paranoica, tipo cheio de medo, cada vez que alguém se aproxima ela, olha, depois cheio-me, vais-me a saltório. E então estávamos a andar muito bem para aqui para o centro deste caso, que ainda são tipo 20 minutos a ver, se formos rápidas, nós não fomos rápidas, mas sim, se formos rápidas, eu acho que nem tínhamos a ver com isso. E de repente vem um senhor atrás da Leonor, que estava muito perto e era um bocado alto. Eu estava mesmo muito perto dela e estava com um bocado. Não, ele estava colado a nós, estava colado a nós. Eu tinha ouvido, e eu estava tranquila, mas olha, quando me viu, olhou para trás e mandou um salto. Mas tipo que a vida dela ia acabar. Por enquanto não sou isso que vamos a fazer. Estamos a ver. A ver. Estou deixando a ver, fui lá. Cheers. Com café. Para isso. Este é por baixo de fim. É. É. É tão giro. Mas este também é giro. Eu gosto de ver. Mas este é mesmo. Acho cheiro. Está-me a cheirar que eu vou levar isto. Não é por nada. Trevo. Olha o trevo. Eu preciso disto na minha vida. Este é tão cute. muito forte. É. Um. Um灯. Um hospital. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Mas é para almocer ou é para almocer? Isto não faz sentido algum.